Iniciamos o programa de hoje falando sobre política, afinal, esse tema impacta todas as áreas da nossa vida. E hoje foi o dia de abertura do Legislativo na Assembleia Legislativa do Estado. O governador esteve presente, fez um balanço do primeiro ano de gestão e projetou algumas metas para o ano de 2024. A abertura do ano legislativo começou com a entrega de uma obra, o Plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Após a solenidade de encerramento da placa, o governador Rafael Fontelli, acompanhado de secretários e do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, foram ao plenário da casa. Ali foi lida a mensagem do governador. Nesta prestação de contas do seu primeiro ano de mandato, o governador Rafael Fontelli destacou pontos importantes que ele considera avanços em cima de atrasos históricos no estado do Piauí, como é o caso do Porto, que teve a sua primeira etapa concluída dentro do prazo, ainda em 2023. Mas ele também fez destaques importantes para outras duas áreas, educação e segurança. Em entrevista coletiva, o governador Rafael Fontelli destacou avanços que ele pretende implantar em 2024, entre eles na saúde, na agricultura familiar e infraestrutura. Por isso, esse investimento maciço que nós temos feito, por exemplo, em rodovias, a ponto de ser escolhido pela Confederação Nacional dos Transportes como a melhor malha rodoviária do Norte e Nordeste, também na parte de aeródromos e aeroportos, e isso ajuda na saúde pública e também ajuda a atrair investidores. E, obviamente, essas grandes obras de infraestrutura que vão colocar o estado do Piauí em um outro patamar de atração de investimentos. Então, o Porto. Fizemos a primeira etapa que, basicamente, foi o aumento do calado para 7 a 9 metros, dependendo da maré. Já vamos licitar agora para ampliar para 11 metros, o que já vai possibilitar navios de até 50 mil toneladas. Mas, antes disso, a gente já inaugura agora, no final de março, início de abril, o primeiro terminal, o primeiro cais de 180 metros por 35 de largura, que será o terminal pesqueiro, que é a primeira vocação do Porto. O plano de valorização da agricultura familiar, envolvendo o recurso da ordem de um bilhão de reais, é o maior investimento da história em agricultura familiar, focando especialmente em tecnologia e comercialização. Uma das nossas metas é que todo o serviço de saúde que tem em Teresina tenha também em Parnaíba, Picos e Floriano. Esse seria o principal vetor de descentralização. Ainda sobre o planejamento para este ano, o secretário Ostra Bonfim falou sobre a geração de empregos. E das 80 mil oportunidades de emprego, quando a gente soma o que é a carteira nova assinada, através dos números do Caged, ou seja, do governo federal, novas microempresas e concurso público e estadual, nós alcançamos praticamente mais de 26 mil oportunidades. Então, fizemos muito mais do que, eventualmente, as 20 mil, que seria o simples fato de dividir os 80 por 4 anos.